E quando a gente fala em empresas chinesas, vem na cabeça da gente como o Alibaba, por exemplo, enfim. Eu queria saber assim, mas a gente sabe que na verdade o tamanho do mercado por lá é, é claro, né? É muito maior que a gente tem empresas em vários setores, mas você poderia destacar aí algumas empresas aí para a gente que sejam realmente interessantes para o investidor começar a ficar ali de olho, começar a ter no radar? Com certeza. Uma coisa que a gente gosta de ouvir bastante, assim, se eu fosse dividir a China em alguns segmentos que eu prestaria atenção nos próximos anos, dividiria em cinco aqui bastante claros, né? E eles também conversando com o próprio plano quinquenal, né? O primeiro deles seria de infraestrutura, né? E daí quando eu for me expor em infraestrutura, eu pegaria também não só a própria China, mas os países satélites que ela tem usado para a iniciativa One Belt and Road, né? O nascimento da rota da seda. Existem ETFs, né? Que a gente pode se valer em ETFs de infraestrutura chinesa, que a gente pode se valer. E nesse caso eu preferia a exposição cada uma ou outra ação especificamente. Agora, se a gente for para consumo, você citou uma muito, colocar a Alibaba. Nós gostamos da Alibaba. A China nos próximos anos deve mudar um pouco da sua matriz de crescimento que vinha enfrentando nos próximos anos, né? Que nos últimos anos a gente viu um saturamento, na verdade. Se a gente pegar já antes da pandemia, a gente já se conversava bastante sobre um saturamento do crescimento chinês, uma redução daquela exponencialidade que a gente via, principalmente desde o final da década de 90, mas que já vinha desde a época de Deng Xiaoping, da década de 70, etc. Então, uma saturação, uma troca de mão, portanto, que eles chamam de Geocirculation Strategy, né? Então, uma dupla circulação. Eles não vão abandonar o modelo que eles galgaram até aqui, mas também vão prestar atenção na sua economia interna. E daí consumo entra como um grande nome. E daí e-commerce é o nome chave. Alibaba tem tudo para ser um grande nome do setor, principalmente, mesmo depois desses ruídos regulatórios, que é um dos riscos de investimento em China. Existem alguns riscos importantes e a gente pode entrar neles em seguida. Mas Alibaba é um grande nome. JD.com é um nome excelente também. E também, como eu disse, satélites à China, no Sudeste. Sear Limited, por exemplo, também é um nome interessante para consumo. A gente fala de ESG também bastante. A China é um dos grandes países que deve entrar, principalmente por conta de sua participação na poluição global, em emissão de carbono e carbono equivalente no mundo. Payers que vão entrar para grandes iniciativas sustentáveis de economia verde nos próximos anos. Em especial, eu gostaria de colocar duas ponderações. tem urânio, e aí você tem ETFs de urânio, que você pode capturar esse crescimento de demanda chinesa, tanto por empresas como também por commodities. Tem o URA, por exemplo. Para o URA, também um ETF bastante interessante. Tem também carros elétricos entrando nesse setor. A China deve ser um dos países que vai capturar melhor esse desenvolvimento do mercado de carros elétricos, fazendo um catch-up e ultrapassando, claro, em 2030, os próprios Estados Unidos, que estão na frente nessa corrida, mas assim, competindo com a Tesla, em termos de valor de mercado, estou falando aqui. E por fim, aliás, por fim não, mas dois aqui eu gostaria de citar. tech, tecnologia. Então, dentro do plano chinês, eles têm automação, inovação tecnológica, eles querem investir 7%, ao crescer, investimento 7% ao ano de pesquisa e desenvolvimento. Então, tecnologia vai ser um grande veículo na China ainda. E veja, a China, ela ainda é under-owned, que a gente fala pelos gestores internacionais, principalmente os do ocidente. Então, eles têm muito que alocar ainda no continente asiático e capturar esse crescimento chinês. Então, a gente também aqui tem ETFs, como o CQQQ, que seria uma métrica de exposição nos setores de tecnologia chinês de maneira diversificada. Essas coisas exponenciais, é muito bom ter, se valer da simetria de maneira diversificada, né? Porque daí uma grande multiplicação vale por várias perdas, etc. Então, a gente gosta também de ETFs no setor de tecnologia. É claro que Tencent, por exemplo, também é um grande nome que a gente tem interesse. Agora, por fim, também aqui se valendo dos países satélites da China, nessa grande iniciativa também derivada do One Belt and Road, né? O renascimento da Rota da Seda, que envolve 60 países, Norte da Oceania, África, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Leste Europeu, enfim. Então, é a segurança de cadeia de suprimento global. E daí a gente captura também por ali coisas que a gente tem se discutido muito. E entra na rota de influência chinesa. Na verdade, é um dos temas polêmicos de China, que é Taiwan, né? Mas também a questão do Taiwan Semiconductor. A gente gosta de semicondutores taiwaneses. E aí captura também... Não é China, né? É uma disputa geopolítica ali. É outro país. Mas a China provavelmente vai colocar mais sua influência sobre o país, assim como tem feito o Hong Kong. É um dos riscos, né? Inclusive, conflitos militares em Taiwan. Mas a gente gosta também da questão de semicondutores nessa lógica de exposição na China e também na sua esfera de influência direta nesses países que estão diretamente localizados naquela região. Então... E aí